Para o enfrentamento a Covid-19 em todo o estado, Eduardo. Tchau gente, até amanhã, se Deus quiser. Espírito Santo no ar, oferecimento Medicênio, o plano de saúde da geração mais protegida. Casa do Serralheiro, placa CM, só 60 e 90 a 1 metro quadrado. Drogaria Bem Querer, mais saúde para você, em Dom Bosco, Cariacica. E café número 1, da nossa terra para sua mesa, um produto 100% capixaba.